Oi, Migs! Gente, hoje eu vim falar pra vocês sobre esse produtinho aqui que tem muita gente usando, babadeiro. Vocês vão amar. É o Imecap Hair. Gente, assim, eu tô super amando, super amando esse produto. Ele vem, gente, com... Olha só, gente, deixa eu não ficar. Ele vem com 60 cápsulas. Na caixa dele tá dizendo, olha aqui, ó. A caixa dele tá dizendo que ele evita a queda dos cabelos, aumenta o volume dos cabelos, estimula o crescimento dos cabelos, age na raiz do problema do burbo capilar, que no caso é bem a raiz. Então, assim, pra mim fez muito mais do que isso. Além de eu estar nessa fase da transição do capilar, que no caso eu vou explicar depois pra vocês o que é a transição capilar. Além de eu estar... Ele tá me ajudando nessa fase, ele tá me dando brilho, tá me dando macias no cabelo. Fez parar de cair o meu cabelo. Então, assim, eu só posso agradecer esse produto. Eu paguei aqui no Rio de Janeiro, é... 60 reais, se eu não me engano. 60 reais e 90 e poucos centavos. Então, assim, 60 reais, gente, é como se fosse um real por dia durante esses dois meses de tratamento. Porque vem 60 cápsulas aqui dentro. Então, assim, eu estou na segunda caixinha. E, assim, eu só posso dizer coisas boas desse produto, gente. Muito bom. E, assim, não sei se vocês vão conseguir ver a raiz do meu cabelo. Mas ele, gente, ele está com 6 centímetros. 6 centímetros. Até mais, eu acho, gente. É porque eu fico olhando, né? Eu vou no olhômetro. Ó. Gente, a raiz. Se eu lavar meu cabelo, eu vou lavar pra vocês, é, durante outros vídeos. E vocês vão ver que o meu cabelo está muito cacheado, muito cacheado. Se fosse outras pessoas, talvez as pessoas até cortariam. Porém, eu quero esperar chegar mais um pouquinho, sabe, assim, depois do ombro. Pra eu poder cortar. Porque como ele está grande, então, assim, eu prefiro mantê-lo assim. E o e-make-up está me ajudando nessa fase, entendeu? Assim, ele está me ajudando muito. E eu pretendo continuar até o final do ano agora, até dezembro. Eu vou ficar fazendo umas... Vou ficar fazendo uns vlogs pra vocês. Pra vocês terem noção de como está indo o crescimento do meu cabelo. E, assim, é... É isso que eu posso dizer desse produto maravilhoso. Essa é a resenha, né, gente? Que eu trouxe pra vocês aqui do e-make-up. E eu também vou fazer uma outra resenha de outros produtos dessa marca. É... Do e-make-up Celute, que eu vou começar a tomar. E, assim, gente, só coisa boa. Só coisa boa. Vale a pena você... Aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro, capital. Então, assim, vale a pena você investir quase 60 reais ou até menos na sua cidade. Vale a pena você investir. Porque o investimento tem retorno certo. Entendeu? Tem retorno certo. Então, é isso, gente. Meu primeiro vídeo já é do e-make-up. E eu queria que vocês apertassem o sininho aí. Se inscrevessem e apertassem o sininho. Pra quando tiver vídeo novos, vocês verem aqui em primeira mão, né? Beijo, migs! Outro... E aí... E aí... E aí...